Dia 25 de setembro estreia o mais novo programa The Voice Santana. Como funcionará? Quem pode participar? Quem vai responder isso pra gente é Ed Lima Freire. Ed Lima, como surgiu a ideia de criar o The Voice Santana? Embaseando no The Voice Brasil, elaborei esse evento que vai começar dia 25, onde vai ter a primeira eliminatória. Essa eliminatória a gente vai fazer primeira, segunda e terceira eliminatória, onde se classifica dois candidatos pra final. O quarto, terceiro e quarto lugar de cada uma dessas três eliminatórias, esse pessoal vai com uma refrescagem que acontece na quarta eliminatória. Ficando seis, aí se classifica mais dois. Então fechando aí, oito candidatos que vai ficar pra grande final, que acontece dia 27 de outubro, dia do aniversário da cidade. Eu quero lembrar aí pra as pessoas, os participantes, já muita gente já se inscreveu, as inscrições só são até o dia 20, né? Dia 20 de setembro. Então, tem poucos dias pras pessoas que querem participar. Como a gente já divulgou em comerciais tantos, pode participar pessoas da cidade ou pessoas que moram na cidade há mais de um ano. As inscrições até o dia 20, idade, faixa etária de 14 anos acima. Então, pessoal, aproveite. Eu quero lembrar que a final vai ser entre os oito finalistas, né? Na Praça Luiz Alves, uma estrutura que a gente vai montar um palco, um som bem bacana. Os jurados da final são pessoas músicas que vão vir de fora participar aí. É quem vai fazer esse julgamento. Então, eu quero que esse evento, é um evento que a gente também tá precisando de apoios. Apoios que eu falo do comércio local. Alguns comércios já se disponibilizaram a dar esse apoio, mas a gente tá precisando de mais apoio. Então, se você quer ser um apoiador do The Voice Santana, você que tem o seu comércio, a sua loja, é só entrar em contato pelo telefone 999414960. Eu acho que vai ser um programa bacana, onde a gente vai ver aí uma disputa bem acirrada entre os candidatos, o pessoal que faz música, que canta, que vive da música aqui em Santana do Mato. Então, eu espero que as pessoas gostem. Eu quero também lembrar que a final vai ser transmitida pela TV Santana, pelo nosso canal web TV Santana, e pelo site edlimapreire.com.br. Então, vai ser um programa musical, um programa que começa dia 25 de setembro e termina dia 27 de outubro, no dia do aniversário da cidade. São quatro sextas-feiras e terminando no dia 27 com essa grande final. Então, o objetivo, na verdade, é descobrir talentos, não é mesmo? É, a gente sabe que esse pessoal, Maria Clara, esse pessoal já vive da música, já canta, a maioria desse pessoal que está se inscrevendo. Mas aí a gente vai mostrar quem realmente é o melhor, quem vai ganhar um prêmio de mil reais, na grande final, um prêmio de mil reais para o vencedor. E aí eu quero lembrar aí que é uma disputa saudável. Não que os outros não tenham a importância. Todos vão ser muito importantes para este evento, todos os candidatos, todos que vão participar vão ser muito importantes para o brilhantismo deste evento, que com certeza a gente vai fazer essa primeira edição e, se Deus quiser, no próximo ano, uma edição a nível regional. Esse ano a gente fechou aqui só para pessoas que moram na cidade, né? Mas no próximo ano, o nosso projeto, a nossa ideia é fazer esse evento regional onde as pessoas de outra cidade, outros cantores, vão poder participar do evento. E eu quero também lembrar, né, que se você não fez a inscrição ainda, aproveite as inscrições só até o dia 20 de setembro. E para você que quer aparecer com a sua logomarca, né, na propaganda The Voice Santana, aproveite, gente, também, porque, olha, afinal, além da gente ter aí, ó, durante esse mês, durante um mês de programa, a gente vai ter um carro de som rodando na rua, a gente vai ter também divulgação na internet, Facebook, no site, e também, afinal, além de ser transmitida ao vivo, também vamos ter um telão onde vai mostrar os apoiadores do The Voice Santana. Então, conto com todos vocês. The Voice Santana. Oferecimento. Drogaria Neres. Fã Clube Aquático. V2 Net. Supermercado Medeiros. J Auto Peças. Luzimar Variedades. Dutra Assunção do Redação Cajarana. Grandelli. Petro Maria e Eletrônicos. Esporte BetRN. Futebol com mais emoção. Futebol com mais emoção.